Item 37, processo 48.500, 4454, 2012, 97. Agrado interposto pela empresa New Energy Options, geração de energia SA, em face do despacho 3.476 de 2012, que não conheceu o pretempestivo recurso administrativo interposto em face do AI 1, 2012, da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Rio Grande do Norte. Diretor relator, doutor André Peptoni. Mediante o alto de infração nº 1, lavrado em 26 de março de 2012, a Agência Reguladora do Estado do Rio Grande do Norte, a SESP, aplicou a New Energy Options, multa no valor de R$ 368.000,00, e a penalidade foi aplicada em razão da constatação de infrações relacionadas ao descumprimento do cronograma de implantação da Eólica Alegria 2, conforme estabelecido no despacho 2.665 de 2010, e a execução do projeto em desacordo com o layout aprovado pelo despacho 1.160, também de 2010. Inconformada, a New Energy protocolou recurso administrativo quanto ao alto de infração, o qual foi mantido na íntegra pela SESP em sede de juízo de reconsideração. Após os trâmites internos da Agência Estadual, em reunião realizada em 22 de maio de 2012, a diretoria colegiada da SESP decidiu pela manutenção do alto de infração nº 1. Na sequência, por intermédio do ofício 68, de 8 de agosto de 2012, os autos foram encaminhados para apreciação superior desta Agência Nacional de Energia Elétrica. Em 10 de setembro de 2012, fui sorteado como relator do processo. Em 31 de outubro de 2012, mediante o despacho 3.476, entendi por bem não conhecer, haja vista sua intempestividade, do recurso administrativo interposto pela New Energy mantendo a multa aplicada pelo alto de infração da SESP. Renitente, a recorrente protocolou em 14 de novembro de 2012, petição em face ao despacho 3.476, de 2012, na qual requereu a declaração de nulidade do alto de infração ou, alternativamente, o reconhecimento da tempestividade do recurso interposto. O meu gabinete instou a Procuradoria-Geral da NEL a se manifestar e que assim o fez por meio do parecer 64, de 28 de janeiro de 2013. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria examinou esse recurso por meio do parecer 64 de 2013 e entendeu que efetivamente estava caracterizada a intempestividade do recurso e não enxergando ilegalidade qualquer na decisão, também não viu razões para o exercício de autotela, por isso a Procuradoria opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Então, nos termos do artigo 33 da 63, que estabelece o prazo para interposição de recurso, que é de 10 dias, e mediante a inspeção dos autos, verifica-se que o alto de infração número 1, ele foi recebido pela recorrente 27 de março, uma terça-feira. Dessa forma, o prazo recursal iniciou-se no dia seguinte, dia 28 de março, uma quarta-feira, e terminou em 6 de abril, uma sexta-feira, que por não ser dia útil, mas feriado religioso, foi prorrogado o prazo para o primeiro dia útil subsequente, que se deu no dia 9 de abril, uma segunda-feira. Ocorre que a recorrente interpôs sua petição recursal apenas em 10 de abril de 2012, sendo, portanto, intempestivo. Dessa maneira, mediante o despacho monocrático 3.476, decidir não conhecer do recurso administrativo, haja vista sua intempestividade, fato que foi sustentado pela Procuradoria, e que, diante de não identificar nenhuma ilegalidade na condução do processo, o processo foi, o autodifração foi lavrado para a autoridade competente, observando o ato correto, não consigo promover alterações no recurso. Com apoio nessa fundamentação, no que consta no processo 48.500.00.44.54.2012, dígito 97, voto por conhecer do agravo interposto pela New Energy, no mérito negal e provimento, mantendo o despacho 3.476, 31 de outubro de 2012, que mantém, na íntegra, a multa perposta pela Agência Estadual do Rio Grande do Norte, no valor de R$ 368.229. É o voto. Ok, em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dígito decidiu por conhecer do agravo interposto pela New Energy Options, geração de energia ESA, e no mérito negal e provimento, mantendo o despacho 3.476, de 38 de outubro de 2012, mantendo, na íntegra, a multa imposta no alto de fração 1, 2012, CSG-ARCESP, no valor de R$ 368.229,80.